Olá amigos do Informativo União e Trabalho Estamos aqui nesta sexta-feira Recebendo aqui a equipe de serviço da equipe Com o nosso encarregado, o senhor Livaldo Que veio aqui agora para a requalificação Desses quebra-molas aqui na BR-415 Que era uma reivindicação do vereador Dema Como também ali na Vila San Isabel Do vereador Ceone e também do vereador Zusa Que para trazer mais segurança a essa comunidade Que é ladeada aqui por essa BR E um grande tráfego aqui de veículos pesados E veículos leves também Vamos fazer a requalificação de todo esse trecho aqui A equipe está preparada Já chegou, são 9 toneladas de asfalto E vamos fazer essa requalificação Trazendo mais segurança para você Vamos lá na CEINFRA E fomos muito bem recepcionados ali Pelo secretário Barcos Cavalcante Aonde mando um forte abraço Também nosso querido Sauro Pontes E também a nossa querida Virgínia Que nos atendeu prontamente aqui Ao município de Ibicaraí Então o trabalho não para Vamos avançando dia a dia Fazendo mais para você Com muito trabalho e seriedade Vai mudando a cara da cidade Arrumando a casa E colocando tudo no lugar União e trabalho Vamos todos juntos Cidade orgulho da minha vida Felicidade Fazendo mais para quem mais precisa Ibicaraí Meu orgulho da minha vida União e trabalho Fazendo mais para quem mais precisa Ibicaraí Meu orgulho da minha vida União e trabalho Fazendo mais para quem mais precisa Ibicaraí